Uhul! Uhul! Ó o braço! Bora! Inspira! Lembra! Vamos fazer esse exercício de novo! Olha esses dois, ótimo! Preparo! Toque! 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 Aí! Segue! Bora! 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 Preparo! Um! Dois! Ah! Não conseguimos fazer a perna! Lembra lá do primeiro passo? Primeiro! Segundo! Terceiro! Quarto! E sexto! Vamos juntar tudo! Será que vai dar certo? Vai sim! Daqui é o preparado do coração! E sexto! E sexto! Vem! Respira! Vai direto! Vem! Respira! Vai direto! Depara! Quatro! Seis! Dois! Andou! Tesoura! Tchau! Tchau!